Oi gente, me chamo Sofia Monteiro, sou aluna do 9º ano da Escola Crescimento Calhau e hoje te convido a conhecer o Ensino Fundamental Anos Finais, o nosso EFAF. Aqui contamos com diversas atividades e ferramentas educacionais que nos preparam para sermos estudantes mais autônomos, críticos e criativos. O trabalho com habilidades socioemocionais fazem parte da nossa rotina escolar, que nos ajuda a lidar com diversas mudanças em nossa vida pessoal e profissional. No Crescimento Transforma, alunos do 9º ano participam de oficinas de análise de temas variados, onde identificam problemas e buscam soluções dentro da realidade da nossa cidade. Cada série tem seu diferencial. No 6º ao 8º ano, por exemplo, temos o Teatro como componente curricular e o Projeto Minuto Mundo, que debaixo temas relevantes à nossa atualidade e incentiva a nossa maturidade. Além disso, temos também o trabalho desenvolvido pela Coordenação de Tutoria e Relacionamento, que ajuda os alunos na construção de sua rotina cada vez mais autônoma. E isso vai sendo construído de forma gradativa ao longo do Ensino Fundamental Anos Finais. No 9º ano, eles começam com um projeto 1 para 1. Cada estudante recebe um iPad para o seu uso individual e iniciam uma rotina que se aproxima ao Ensino Médio, com horários específicos para Química, Física e Biologia. As famílias sempre são nossas convidadas a prestigiarem as atividades desenvolvidas em sala de aula, podendo viver na prática a nossa experiência e crescimento. E assim finalizamos o Ensino Fundamental Anos Finais, com diferentes habilidades tão importantes e necessárias para a formação dos nossos estudantes. E assim finalizamos o Ensino Fundamental Anos Finais e Relacionamento.